E essa mancheira, para a turma da mesa do Redi, nosso abraço. E essa mancheira, para a turma da mesa do Redi. E essa mancheira, para a turma da mesa do Redi. E essa mancheira, para a turma da mesa do Redi. E essa mancheira, para a turma da mesa do Redi. E essa mancheira, para a turma da mesa do Redi.